Hora então de saber como que fica a previsão do tempo para a nossa região. Lari Lopes já está por aqui para contar tudo para a gente. E aí, Lari, boa noite. Vai esfriar? Vai esquentar? Essa é a pergunta que nunca calar. Até rimou, né, Júlia? Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. Vamos falar do dia de hoje, porque o dia amanheceu gelado, com mínima de 8 graus aqui em Campinas, mas ao longo do dia esquentou e deve continuar assim nos próximos dias. E aí, será que vai realmente esquentar ou vai esfriar? Vamos ver agora nas mínimas e máximas aqui para ver como fica o tempo na nossa região, começando por cidades de Campinas. Amanhã em Campinas a máxima chega a 27 graus, se eu não me engano. 28, olha só, quase acertei. Mínima 11, Atibaia também faz 28 graus. Em Vinhedo esquenta 29 graus de máxima, também 29 em São Pedro. E olha só, Pedreira, 30 graus de máxima em Pedreira. Depois de um período de frio intenso, o calor vai voltar. Uma nova e forte massa de ar quente está avançando. E vai favorecer a elevação das temperaturas nos próximos dias. Então, para quem estava com saudade do calor, pode comemorar, viu, Júlia? Vou comemorar então, Lari, porque sempre não está dando mais não. Obrigada, Lari. Boa noite para você.